Boa Não sei nem o... o ramo que que acontece ai velho Parece que é bem MF... Verna Vamos fazer um... Você ta de Digo brother? Sabe aqui, vamos fazer uma loucura aqui Tem muito MF velho Sabe ai, sabe ai Um wrongizinho Que que estralou Vou explorar aqui hein mano, recuí, recuí Nossa filha da p***, vou roubar uma H Tem que ir Será do... menos 33 só Opa O cara vai nipar, ó B Alp B, Alp B Mano, o cara errou o pulo Augusto Vai, vai Ai, ai Ai não mano, meu Deus Desce, 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 desce Desce, desce, desce Dá pra ganhar, dá pra ganhar, tem um miado Vai, vai pro escuro Tudo bem, eu tô seguindo Boa Oi, ta vendo mano, com dúvida certa a arma, ele só tirou, andou e matou o HS Tá miado Tô malade Tô malade Tô malade Tô malade